Seu Juvenal e Dona Conceição são casados há 40 anos. E há 40 anos, todas as noites, Dona Conceição faz um grande jantar e um bolo de chocolate para a sobremesa. Depois de comerem, Dona Conceição toma vinho e seu Juvenal fuma. E os dois se divertem conversando sobre o passado, presente e o futuro. O casamento de seu Juvenal e Dona Conceição é muito saudável. Mas eles têm pressão alta e poderiam ter mais saúde em suas vidas. Quer saber a receita para o bem-estar de quem sofre com a hipertensão? Primeiro, adicione alimentos com pouca gordura saturada. Depois, evite adição de sal, molhos e caldos prontos nas refeições. Diminua o consumo de doces, bebidas com açúcar e evite o álcool. Pratique exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Não fume. Controle o estresse. Administre seus problemas com tranquilidade. Resumindo, a receita é a disciplina. Afinal, a hipertensão pode causar problemas sérios, como o infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Mas bons hábitos contribuem com o bem-estar, para que a Dona Conceição e seu Juvenal mantenham a pressão em 12 por 8. Assim, suas vidas podem ser tão saudáveis quanto o seu casamento. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Unimed.